Numa casa portuguesa A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente Quatro paredes caiadas, um cheirinho a latim Um cacho de uvas doiradas, duas rosas no jardim Um São José das Leijos, mais o sol da primavera Uma promessa de beijos, dois braços à minha espera É uma casa portuguesa com certeza, é com certeza uma casa portuguesa No conforto pobrezinho de melar, a partura de carinho E a cortina da janela é o luar, mais o sol que bate nela Basta pouco, pouco cheio para alegrar, uma existência singela É só amor, pão e vinho, caldo verde verdinho, aflomegar na tegela Quatro paredes caiadas, um cheirinho a latim Um cacho de uvas doiradas, duas rosas no jardim Um São José das Leijos, mais o sol da primavera Uma promessa de beijos, dois braços à minha espera É uma casa portuguesa com certeza, é com certeza uma casa portuguesa É uma casa portuguesa com certeza, é com certeza uma casa portuguesa